Vamos falar sobre trânsito, sobre multa, porque eu sei que os condutores terezinenses também se preocupam bastante com esse assunto. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a esse trans aqui de Terezina, determinou o arquivamento de multas de trânsito registradas em abril de 2022. Todas essas multas de competência do município, com status de autuada ou registrada. Quem vai explicar pra gente o porquê disso, como que o condutor deve fazer nesses casos, é o Emanuel Pereira. Com o intenso fluxo de veículos em Terezina, é comum flagrar infrações de trânsito. Em apenas alguns minutos andando pela Avenida Barão de Gurgueia, zona sul da cidade, nossa equipe de reportagem flagrou vários carros estacionados em locais proibidos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor pode pegar de 3 a 7 pontos na carteira de habilitação e pagar multa de até R$ 293,47 por essa infração. No entanto, a autoridade competente tem um prazo para emitir a notificação de multa. A notificação da atuação, segundo o CTB, tem que ser expedida no prazo máximo de 30 dias. Extrapolando esse prazo, a ESA não pode mais expedir a notificação da atuação e a multa não é mais exigível. No caso das multas que estão com status registradas. Por conta de falhas no momento da notificação, muitas pessoas que cometeram infrações de trânsito até o dia 18 de abril de 2022 não vão mais pagar as respectivas multas. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, mais de 170 mil multas serão arquivadas em função da portaria número 30 de 2024. Isso deve beneficiar cerca de 45 mil proprietários de veículos em Teresina. Nesses casos específicos da portaria, não foi nem emitida a notificação da penalidade. São cerca de 173 mil multas e cerca de 45 mil veículos serão beneficiados por esta portaria. O site do ETRAN, que a pessoa verificar que a multa está com status autuado ou registrada e a multa foi cometida até o dia 18 de abril de 2022, ela não é mais exigível. Multas aplicadas pela S-TRANS. O arquivamento é válido apenas para multas aplicadas pela S-TRANS em Teresina. Os proprietários de veículos podem solicitar o serviço até o final do ano. Basta comparecer à sede da Superintendência no bairro São Pedro. Os condutores ou proprietários do veículo devem comparecer aqui ao protocolo da S-TRANS, unido de cópia do documento do veículo, documento de identificação, para que possam fazer a solicitação aqui no balcão do protocolo da baixa dessas multas. É simples e rápido, sem nenhuma burocracia. A S-TRANS vai apurar eventuais responsabilidades por erro de notificação. Simples, rápido. A proposta, Wesley Salles, é que essa revisão acaba contemplando mais de 40 mil condutores, então muita gente pode ser beneficiada com isso. Multas que foram aplicadas ali em abril de 2022 e a gente sabe que o que tem é multa, né? Tem. Inclusive algumas multas, por exemplo, para deixar o celular cair, às vezes acontece a gente pegar uma multa por isso, né? Mas não, a verdade é que, lógico, quem cometeu irregularidade tem que pagar. Isso aí é o correto, é o justo. Porém, também a gente sabe que tem situações em que a multa termina sendo cobrada e não tem muitas vezes como comprovar que não houve o lixo. Sabe por quê? Sim, é verdade. Porque o agente de segurança, no caso ali, o pessoal da S-TRANS, é um agente público que tem a chamada fé, tem a boa fé. Então, essa palavra, a boa fé, ou seja, a fé pública, como se diz no linguajar mais correto, termina que tem um peso contra a sua palavra. Na hora de você dizer, ó, mas eu não cometi, prove. Ah, caramba, mas ele tem fé pública, que ele está dizendo que você cometeu, cometeu. Então, ainda tem esses detalhes, né? Então, é bem-vindo, sim, e que realmente pague multa aquele que realmente cometeu isso. Se não cometeu, tem que enxergar mesmo. O fato é que boa parte dos condutores, Wesley, nem sabem, por exemplo, como recorrer no caso de uma multa que ele considera injusta, que ele acredita que tenha ali chances, por exemplo, de um recurso. Muitos condutores nem sabem como funciona.